Amanhã tem o dia D da campanha de multivacinação, que é nacional, né? Vamos saber como é que vai funcionar aqui em Blumenau os serviços, vai ter posto de saúde aberto. Qual é a orientação aí para os papais e mamães, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral. É como você disse, o dia D é o dia decisivo de muita importância dessa campanha nacional de multivacinação, que é uma promoção do Ministério da Saúde. As quase 40 salas de vacina aqui em Blumenau ativas, que incluem unidades de estratégia saúde da família e ambulatórios gerais, vão estar abertos das 8 da manhã às 5 da tarde para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A ação tem como meta atualizar a caderneta de vacinação e, consequentemente, ampliar a cobertura vacinal deste público. A exceção do AG Fortaleza, que por uma questão sanitária, não terá aplicação. O AG da Fortaleza, portanto, não vai estar funcionando. A lista com as unidades que possuem sala de vacina ativa está disponível no portal da Prefeitura, que é o blumenau.sc.gov.br barra salas de vacina. Não há necessidade de agendamento, é só chegar. Apesar da campanha ser direcionada ao público infantil, qualquer adulto que esteja com esquema vacinal atrasado poderá procurar uma das salas de vacina. Nesse sábado, então, cerca de 40 salas de vacina, incluindo ESFs e ambulatórios gerais, das 8 da manhã às 5 da tarde aqui em Blumenau. Rodrigo.